Música 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 A CIDADE NO BRASIL Bravo Elsa! Bravoísper! Bravo! 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 Obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá, Sara. Sara, acine de levantar a mão. Não, não, não! E aí, está bom? Um abraço! E aí, vamos lá! Alegre! 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 Regale! guests will? Alegre! Sourad, Oleg! Alegre!이라! Teinten algún nombre vai... Du sítio! so acquisition… Boa noite. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho